Muito bem, senhoras e senhores! Wendy, Wendy, só um segundinho, só um segundinho, por favor, por favor, por favor, por favor, calma. Wendy, o Brasil está esperando você dar esse pronunciamento, eu sei que está muito chateada com a Aline. Todos os telespectadores esperando esse momento, esse reality que parou o Brasil. Porém, nós achamos muito melhor terminar o programa de hoje com a dancinha da Arícia. E a calcinha da Arícia, vai. Tchau, gente. Vem aí o Canal Livre. Semana que vem tem mais Pânico. Valeu! Dancinha da Arícia pra vocês. Aplausos